Música 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 Boas pessoal Aqui é o Batista Zé TR de Infinity E estamos aqui Num terceiro vídeo para o canal Com o World of Tags E... Pessoal, nas próximas 2 semanas Não vou poder gravar Porque... Vou para fora E esse é um aviso Quando... Eu ando na escola Quando começar a escola Eu não vou poder gravar o World of Tags Então... O que é que eu vou fazer? Vou... Porque... Estudar e estudo, não vou poder gravar o World of Tags Vou poder fazer vlogs e isto tudo Mas agora o World of Tags Não vou poder gravar mesmo Por isso... Vamos aproveitar agora os vídeos Isto... Isto mesmo se vocês tiverem saudade é só rever os outros Então... Recordem-me lá... Nós devemos voltar com... Este... Este... E mais... Não estamos com este mesmo Vamos voltar com este Não... Vamos voltar com... Este... Vamos voltar com este... Tem que lutar mais que os... Nível 5... É esse... Tenho... Não... A batalha é bem podre... Fogo... Estou mesmo em nível... 5... Mesmo nos podres... Mesmo ali pequeninos... Então esta... A MX é... Mais forte que eu... Fogo... Tem mais velocidade... Tem um canhão melhor... Tem tudo... Menos habilidades... São... São por aí... 3 tiers já... Fosto... O AP... Tem mais backhand... O detalhe deste jogo é que está muito... Venha... Por aqui... Vou parar... O Paulo dos Fortes... Fora aí... Por aí... Também... O quê? Está aqui... Vou parar aqui... E para aqui... Uma vez... Fui com um... kv 150, montei 150 e fiquei aqui preso para aqui pessoal a minecraft só trago daqui a algum tempo porque agora faço aqui uma coisa e tenho que devolver os servas todos é que é só mesmo por isso mesmo assim estou logo a noite vou tentar fazer os minecraft a ver se consigo irrita-me só para desaparecer e aparecer você pode acusei vai Leza, leza Ai, meu Deus Veja... Veja... Eee... Opa! Está forte hoje Opa! 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 Fogado! Certo! Eee... Eee... O inimigo está atacado. O inimigo está atacado. O inimigo está atacado. O inimigo está atacado. Olha os árvores. Não. Já vi que este é que estou aí das pedaços. O inimigo está atacado. 2% ou. Aparece. Olha lá. Tem mais uns pontinhos. Mais uns pontos. Aparece, apareceu. Vou atrás da galera. Estou um pouco expulsando. E o que é que faz além um AP? Dequilo que os pesados. É da maluca. Bem, eles já não têm pesados. Nossa sorte. Mas mesmo assim, quanto tempo. Já estive em batalhas. Uma vez estava com o BDR. Estava numa batalha de gajos com nível 9. Para baixo. Para não ser detectado. Ih, para não ser detectado aí. Ter a capacidade mínima. Vamos ver. O que está que tudo ficou? Vai ter que desfém. O que está ficando? Este tanque para cá, não sei se... Foda-me... Caralho... Já está atrás de ti ao lado de aí. Vem por ali... E... Sei? Sei? Eeeee... É bem... Vamos sair desta batalha. Os meus subs querem mais batalha do comércio. Vamos com este tanque. Depois vamos com esse M6. Vamos ver isto. Tom! Ah... Carga... Já dá... Decair o meu nível 6. Só que depois... Nem há vagans. Ai que isto ali agora tudo. É aqui. Agora... Agora... Tomara um bocado a pensar... Tipo... Pensa... Dentes... 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 Muitas vezes... Eu nem sei como é que isto não... Fica com uma poeira assim de... escape mesmo assim no ar. Os tanques que libertam mais são os chineses. Arranca um brrrrrrrrrr Um baf Os americanos são mais Jamais Não sei o que é que eles dizem. Eu to aqui gajos de nível 7 Vens ou faz geral? Não existia Iiiiia meu Eu não estou até lá cruzar as horas É tão lento Ah agora está bem com o coiro Olha que puta mergulha Também eu Ai eu penso que eu já me atrapassou Estava lá e enche os chorizos lá atrás Fogo E este também anda cá Dá cá um Prenda aqui o cabo ao meu e leva-me É É burro miúdo Eu estou disparado Prenda aqui Prenda aqui Temos quase a mesma coisa Tem só que eles não tem um Prenda aqui Isto deve estar assim Isto deve estar assim Isto deve estar assim Isto deve estar assim Espera Isto não está Espera Assim Assim E é Assim mesmo Assim mesmo Não tem um T150 Não tem um T150 Vamos ver Nós temos claro É Eu já estou Sim O medo que eu consegui detectar É os reis já deu fundo Eu estou conseguindo jogar daqui Não tem um T150 Apera para para Elf e ai o meu ai que o que é que eu posso O que está fazendo riquezeiro, pá? Morreu! Oh, foi o nosso! Que bosta! Que bosta! Vou apontar este gajo! Olha o gajo pesado, é a tua frente, otário! Se fosse destruído, a culpa é tua! Olha o outro! Muito parvo! Estou parvo! Falei! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está acusando... Não tem nada... Ele não tem nada... Ele não tem nada... É isso que vai me ajudar... Porra! Estava bem-me lá dentro... Porra... Vocês a vêm a ajudar agora... Enquanto isso, estiveram lá... A brincar, as famas chaginhas... Os moinhos... As a bens ficam fortes... E sei o quê e sei o que mais... Pois... É isso mesmo... Continua... E este aqui? E este aqui? E este aqui? Se eu fosse aqui atrás, é uma bujarda É o meu motor mesmo Bujarda! Eeeh, trezentos logo Mais pequenos Agora avanças tipo... Destruíram, estás livre! Bora, 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 bora Força eu vou, força eu vou, força eu... O senhor me acomets mal, porra Ah, vocês estão capturando esta base Ront, tinha que ser, já vai perder Hum seu burro Teste aqui ou menos Estou destruído. Boa. Estás esquecendo. Perdemos. Já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Bem, parece que isto não vamos conseguir destruir. Vamos tentar. Queres tentados? Para quê que isto dá? Para ir ali comprar uma cervejinha? Boa tarde. Estão dando-nos. Para uma batalha também não é mal. Vamos conduzir o M6. Tipo este pesadão que tem só 825 cavalos. E só atinge 35 da máxima. Na tecida destas íons 40. Mas pronto. Máxima só com motor. Este também é um pesadão necessário. Espera. Ainda batemos que envolveu o motor. Este aqui já tem com os cavalos. 960 cavalos. Ah pá. Estás a descer. Ok. Um Heavy é que tinha esses 800 e tal cavalos. E andava a 40 que vão descer. Ah pá. Ou a 35. Sei lá. Mas. Deixa te deixar chouriços. E vai. Mas é. Vamos a combater. Olha. Vamos ao Egito. Egito não. Vamos a... sei lá. Espera aí. Rússia. Rússia. As. 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 Vá. Não. Estás a papapompa, meteu-me na focinheira? Põe para que meteu na igreja. Bom, na igreja é... não sei. De mim não me lembrar. Encosto, só foi um beijinho. Um beijinho, olha aqui um beijinho. Um beijinho, beijinho! Vamos! Mas tenho que... 5 e 10, é o melhor. É o melhor que tenho que estar aqui. Lembra do que eu faço. Tudo mecânico. É que é mesmo tudo mecânico. Então... Para este por aqui, men. Se a puta parece... La vasontir. Picas da mulher. Estás aqui? Estás aqui... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Que rico ch**. Eu acho que perdeu 900. Eu perdi uns 300 de vida. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Estás aqui. Estás aqui. É. É... É... Abusado, não? Abusado, não comigo Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha Não me esquece Não me esquece Ah, está ali Não me esquece Não me esquece Não me esquece Não me esquece Aparece Cresce E aparece O que é isso? Oh! Que duro Mais nada Isso é só pesados, meu Tem uma calminha Isso é só pesados Mas o que ele vem É por falta E o que ele vem A vida Ele vai Criar Agora Então Não 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 O que é isso? Bem, daqui as voltas eu já nem decido nada no fogo, mas vai ali com a pedra esquerda. T-34, não é o T-29, isto é o T-T-34. Tentei lá dizer T-T-34, pô é rápido. T-34, pô é rápido. Mandou tiro não, tá a gozar. Põe, isto, põe. Tem nível aqui, pô. Nível 8. Não valeu o que é o T-34. Ih, morri, que desatare. Fazer que eles não sabiam defender a coisa. Ih, burro oi meu filho. Fala! 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 3, 2, 1... O que disse? Ah, bateu! Estão bem podre, hein? Está aguzado! Olha o que não temos, hein? Não! É este! É o nosso tanque! Maltinha! É o nosso tanque! Eu não sabia que era assim... É para ter fim... Está bem Olha este tanque aqui Isto é pesado, não é? Está tudo a poucos porcento Está tudo a menos de 20% Pronto! Aqui está a 24! Aqui está a 72! Aqui está a 100! Não sei o que eu também faço não Epa! Vamos fazer a última batalha Eu aposto que ainda ganhamos isso É uma vez que ganhamos Querem jogar com isto? Já, acho que ainda já jogamos com isto Já não sei com quem é que chegamos Com qual é que chegamos Diz pra lá que chegamos é com este Tchau! 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 Bem pessoal eu tive assim... Ultimamente! Ainda não tinha gravado, só comecei a poupar cento e dez mil euros, não, não, novecentos e dez mil euros para comprar essa porcaria de pago, porcaria também não, não é? Porque eu vendi aquele, vendi e ganhei duzentos e tal mil, mesmo assim nas minhas cartas por isso, poupé o quê? E aí, duzentos mil, fiz batalhas e batalhas e batalhas e batalhas, ó, era esta a minha evolução, anterior, pedi isto, mesmo assim só ganhei duzentos mil, agora tenho este, e para comprar o canhão? Também tive que lutar, lutar e não foi pouco, ficava perdido de casca, esqueci de ter um canhão, caralho, que iriças! Olha, tá quieto E aí Que fail, meu! Aparta-me este gajo! Pais! Pais! Opa! Pais! Tu que estava, realmente isto! Pais, pais! Estão a ver o canhão deste gajo? É! Pais! 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 O que é este tem que fazer aqui mesmo? Tô a ver que não consigo ouvir o verdadeiro do tempo. E o que é este? Comet. Viram um cometa e olham para aquele tanque e disseram assim. Isto vai se chamar cometa. Ou comete. Ah é uma coisa assim. Bem pessoal mais um vídeo que fizemos para o canal. Se gostarem metam aquele likezão tipo. Maravilhoso. E comentem o que acharam. Aqueles comentários que vocês gostam tipo. Ah foi muito fixe. Ah não gostei. Tens melhorar aquilo. Tens melhorar aquilo. E aquilo. Vocês perceberam? Ahn. Vamos acabar este vídeo em grande. Por isso. Não em grande não. Porque nós perdemos. Ahn. Quando eu terceiro um vídeo. E ganho. O último. Olha já cá está. Perdemos não foi? Ou é assim mesmo. Ahn. Quando eu ganhar a última batalha. Vocês escrevam nos comentários. Se eu ganhar ou não. Porque às vezes perco a noção do que estou a fazer. E pfff. Prontos. Ahn. Pessoal. Beijinhos à prima. E fui. Fui.